O que é estar com medo? De ficar comigo Temos que mudar essa situação Porque o teu receio Não tem um sentido Não, não vais Me diga onde estás? Estou chateada com essa história, nosso lance Estou na bola, mas eu vou te dar essa chance Eu já tentei diversas vezes te esquecer Te dou a chance, mas te digo que não quero mais sofrer Agora eu te sinto medo de não poder ficar contigo Juro que te amo, que te quero Não me machuque não O que é estar com medo? O que é estar com medo? De ficar comigo Temos que mudar essa situação Porque o teu receio Não tem um sentido Não, não o vais Me diga onde estás Oh, oh, oh É o Melody Manda New Melody Manda New Melody Agora solta o som É o Melody Porque está com medo de ficar comigo Temos que mudar essa situação Porque o teu receio não tem um sentido Não, não o vais Me diga onde estás Eu sou chateada com essa história, nosso lance Fico na bola, mas eu vou te dar essa chance Eu já tentei diversas vezes te esquecer Te dou a chance, mas te digo que não quero mais sofrer Agora eu que sinto medo de não poder ficar contigo Juro que te amo, que te quero Não me machuque não O quem está com medo de ficar comigo Temos que mudar essa situação Porque o teu receio não tem um sentido Não, não o vai Não, não o vai O quem está com medo de ficar comigo Temos que mudar essa situação Porque o teu receio não tem um sentido Porque o teu receio não tem um sentido Não, não o vai Me diga onde estás Temos que mudar essa situação Temos que mudar essa situação Chamo o teu nome Com a voz do coração O que faço sem você do meu lado Vem me ver Me dá uma chance Seja eu te provar Como um filme de amor Com um final feliz Se rir de pai Desiste de me negar O som da nossa canção Meu coração Eu te entrego Se rir de pai Desiste de me negar Desejo não é só meu Você quer Eu te quero Eu te quero E se entregar Ao nosso amor Manda-me o melody Manda-me o melody Agora solta o som Chamo o teu nome Com a voz do coração O que faço sem você do meu lado Vem me ver Me dá uma chance Seja eu te provar Como um filme de amor Com um final feliz Se rir de pai Desiste de me negar O som da nossa canção Meu coração Meu coração Eu te entrego Se rir de pai Desiste de me negar Desejo não é só meu Você quer Eu te quero Eu te quero Eu te quero E se entregar Se rir de pai Desiste de me negar O som da nossa canção Meu coração Eu te entrego Se rir de pai Desiste de me negar Desejo não é só meu Você quer Eu te quero Quem se entregar Ao nosso amor Uma chamada perdida No celular As mensagens que recebi Na minha agenda tem número Me convidando pra balada No geração No geração Junto com o meu amor No geração Juntou com o meu amor O de tua geração Junto com o meu amor Manda e o melody Manda e o melody Agora solta o som Uma chamada perdida Uma chamada perdida No celular As mensagens que recebi Na minha agenda tem número Me convidando pra balada No geração Poderoso dragão É o geração DJ Michael e Fernando DJ Real E tocando na batida Pra você Vem curtir o geração É bom demais O poderoso dragão Agora vai tocar DJ Michael e Fernando DJ Real E é show Tô curtindo o geração Junto com o meu amor Oh Oh Tô curtindo o geração Junto com o meu amor Oh Geração Oh Tô curtindo o geração Junto com o meu amor Vem curtir o geração É bom demais O poderoso dragão Agora vai tocar DJ Michael e Fernando DJ Real É show Tô curtindo geração junto com o meu amor Tô curtindo geração junto com o meu amor Tô curtindo geração junto com o meu amor Eu não quero fazer demais Eu não quero fazer demais Me dei mais uma chance Pra nosso romance Acontecer mais uma vez Depois daquele beijo Eu não fui mais o mesmo Sinto tanta falta de você No momento que te vi no J100 Me apaixonei Agora está tocando A nossa canção Foi no JC, meu amor Nosso clima rolou Depois daquele beijo DJ Alex e Júnior Mix Tocou a nossa canção É um louco desejo Prometo que não vou te deixar O JC vou te amar Banda New Melody New Melody New Melody Me dei mais uma chance Pra nosso romance Pra nosso romance Acontecer mais uma vez Depois daquele beijo Eu não fui mais o mesmo Sinto tanta falta de você Um momento que te vi no J100 Me apaixonei Agora está tocando A nossa canção Foi no JC, meu amor Nosso clima rolou Depois daquele beijo DJ Alex e Júnior Mix DJ Alex e Júnior Mix É um louco desejo É um louco desejo É um louco desejo Meu louco desejo Não consigo explicar Pois quando te vejo Tudo volta ao seu lugar Mas a história começou Quando eu te encontrei naquele lugar Na noite lua arada Foi me apaixonar Parecia até um sonho Eu te ver na minha frente Se eu não me amou Desenho louco Hoje eu quero te amar Na noite lua arada Foi me apaixonar Agora não tem jeito Eu vou te dizer Meu grande amor Por você me apaixonei Sempre foi o que eu sonhei Hoje eu quero te amar Me diga, meu amor Onde você está? Por você me apaixonei Sempre foi o que eu sonhei Hoje eu quero te amar Me diga, meu amor Onde você está? Banda New Melody Banda New Melody Meu louco desejo Não consigo explicar Pois quando te vejo Tudo volta ao seu lugar Nossa história começou quando eu te encontrei naquele lugar A noite no arada foi me apaixonar Parecia ter um sonho eu te ver na minha frente Se alguém não me ama, desejo louco, hoje eu quero te amar Uma noite no arada foi me apaixonar Agora não tem jeito, eu vou te dizer meu grande amor Por você me apaixonei, sempre foi o que eu sonhei Hoje eu quero te amar, me diga meu amor, onde você está? Por você me apaixonei, sempre foi o que eu sonhei Hoje eu quero te amar, me diga meu amor Onde que você está? Onde que você está? Onde que você está? Ah vem dizer te amo, te quero pra sempre Te ter é um sonho, não é ilusão Te vejo de longe no mega telão Quando o DJ Edilson toca nossa canção Ao som do mega eu vou te encontrar DJ Edilson a festa vai começar Omega Fispe O que é isso? 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 Hoje? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje? O que é isso? 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 Sem você? O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? E eu? O que é isso? O que é isso? Amor? O que é isso? O que é isso?